Oi amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar, assim, falar das minhas primeiras impressões dos perfumes da Parfum Marie. A Parfum Marie, pra quem não conhece, é uma empresa que produz perfumes próprios e também contratipos, né? Os famosos e inspirados. Então, sim, mesmo aqui nos Estados Unidos eu recebo caixinha. Tá aqui a caixinha que eles me mandaram, então eu vou mostrar tudo pra vocês e contar o que eu já achei aqui de alguns perfumes que eu, inclusive, tenho usado bastante. Vamos conferir, então? Vem comigo! Bom, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, que esse é um canal de perfumaria feminina. São sempre seis vídeos por semana. E aqui, além de ficar muito bem informado, né, sobre fragrâncias, você também acompanha o Nanda na América. É... onde eu mostro um pouco aqui da minha vida nos Estados Unidos, dou dica, faço vlogs, mostro as lojas e, claro, também perfumes aqui também. Ou seja, você sempre vai ficar muito bem informado, tá bom? Então não esquece de se inscrever. E o vídeo de hoje, como eu falei, é da Parfum Marie, que me mandou várias coisinhas muito legais, fragrâncias que eu amo, que eu já conheço, outras que eu não conhecia. A primeira delas, que muito obrigada, Parfum Marie Wagner, um beijo pra você, que ele me mandou, que já assim, já tava meio acabando, acabando, que é maravilhoso. É o Cannes. O Cannes é o contratipo do L'Anuit Ressort, da Lancome. O meu pequeno já estava no final e ele me mandou o grande. Bom dia. Muito obrigada, Wagner. Ai, esse perfume é maravilhoso. Aliás, é uma coisa que eu preciso destacar da Parfum Marie, é a qualidade, sabe? Assim, e os preços são muito, muito baratos. São muito, muito bons. São produtos com preços excelentes, qualidade top, similaridade top. Enfim, recomendo demais. E o Cannes é um deles. O outro perfume, que esse ele falou muito pra eu experimentar, e eu tô apaixonada também, é o Montpellier. O Montpellier, ele é o contratipo do Yes I Am, da Cacharel. Também estou impressionada. Já usei aqui, ó. Recebi não tem muito tempo, e ele já tá descendo, bichinho. Ele veio bem cheio. Ele veio aqui. Já foi quase um dedo. Em dois dias, basicamente. Eu tô tomando banho dele. E a Yes I Am, da Cacharel, ele é um perfume maravilhoso. Com fundo doce, com leite, com baunilha. Ele é uma delícia. Ele é aquele perfume que tem o formato do batom, da Cacharel. E a Parfum Marie, sério, acertou em cheia nessa fragrância. Ela é muito, muito boa. Então, depois eu vou fazer a resenha completa, mas já devo dizer que vale muito, muito a pena. Muito mesmo. Esse aqui, perfeito. Recebi também. Ai, mais um, né? Mais um toffee, que eu já fiz a resenha aqui. Por favor, se você é formiguinha, formigas, formigas, oi formigas, saiam do formigueiro. Vocês precisam conhecer o toffee da Parfum Marie, que é uma surra de caramelo. Foi como eu defini no meu outro vídeo. Ele é basicamente puro caramelo. Só que não é um caramelo que vai te enjoar, vai te dar dor de cabeça. Ele tem outras notas que dão uma quebrada nessa coisa da dor de cabeça. Porém, ele é só caramelo. Procura um perfume que seja só caramelo. Não quero mais... Não, nota disso, não é daquilo que é caramelo. Então, você precisa ter o toffee. Tá? O toffee é a melhor escolha. E, enfim, a Parfum Marie já sabe que eu amo o toffee. Toda vez eles me mandam e eu tô sempre secando o vidro. E esse aqui, com certeza, vai durar pouco tempo. E aí, eles me mandaram outros dois perfumes. Bom, primeiro, eles mandaram um sabonete líquido chamado Brisa. Cheirinho muito, muito gostoso. Nossa, é muito cheirinho, assim, de limpeza, sabe? De deixar a mão gostosa, pra deixar no lavabo, perfeito. Me mandaram também esse perfume pra casa, o Itaúnas. Itaúnas. Também tem um aroma... Deixa eu até borrifar aqui. Não sei a mistura que ele tem, se tem canela. Mas tem um cheiro mais ou menos assim. E mandaram dois perfumes. O Modena e o Sevilha. Tá? Esses dois aqui. Sendo que o Sevilha... Ai, vou borrifar. Ai. O Sevilha, ele é inspirado no Anjo Oldemondas Vanshee. Então, impossível não gostar. Mas vou testar com calma. Eu vou fazer resenha pra vocês, tá bom? E esse aqui, que é o Modena. Será que fala assim, gente? Ai. Esse já tem uma outra pegada. Eu até separei aqui. Que ele é inspirado no Mademoiselle de Azarro. Então, é um buquê florado e frutado. Tem pêssego, flor de cilindra, madeira de íris. Nossa. Amei. Não conhecia esse perfume da Azarro. Não conhecia. Pra mim, novidade. Então, esses aqui. Olha, de uma forma geral, eu amei todos. Alguns já conheci, outros não. Esse Azarro me impressionou bastante. Um cheiro, assim, muito, muito, muito gostoso. Vou experimentar todos. Vou trazer as resenhas pra vocês. Vocês deixam aqui, tá? Qual resenha que vocês querem ver primeiro. Tá bom? Performarie, muito obrigada mais uma vez pela caixinha. E vai ter resenha de tudo isso em breve aqui no canal. Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.